O Brasil é o presidente da Câmara do Deputado Daniel Maníaco. Ele mandou todos nós de volta para se apresentar nas unidades. E com um anel foi para o Uruguai. Isso eu perguntei para ele. Por que o senhor não resistiu? Eu não resisti porque eu ia perder. E pior do que isso, isso aqui ia virar um Vietnã. Porque se houvesse resistência, sem dúvida alguma, nós teríamos um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. De repente ele se viu no exílio sem poder voltar e sem saber se ia poder voltar e quando ia voltar. Ele teve um campo importante em Tagorembó. Ele se tornou o Uruguai um produtor de arroz que não era. O exílio é uma solidão indefinida. descritivo para quem está vivendo isso. Ele era louco para voltar. Hoje, 50 anos depois, aqueles que pensavam que derrotaram o Jango, nós estamos debatendo o Jango até hoje. Quiseram criar essa imagem de que ele era um homem fraco, quando na verdade ele nunca foi isso. Poderia ter dado ao Brasil um outro ponto. Aí o general me diz, diga a ele que ele não venha. Porque se ele vier, ele será preso, humilhado e será deportado. E aí E aí Obrigado.